O meu amorzinho não tá ali, ó. E aí, amor? Eita, amor, olha o meu pezinho balancinho como já tá tão grande, hein? Tá aí ramando? Não tá? Já vou. Olha aqui as coisinhas do sítio que eu plantei. Que coisa linda que já tá aí ramando, ó, é. Plantei essa aqui. Eita, amor, agora essa aqui engiou a folha. Foi que deu, ó. Esse. Se deu bem, ó. Aquele, ó, o pezinho de limão de moco, como tá bonito. Olha o limão, como já tá ficando grande, ó. Que coisa mais linda, não tá? Né? Isso aqui é o que? Um pé de abacaxi, é? Foi um primo meu que trouxe de macé, ó. Uma muda de abacaxi, aí eu plantei, me deu três muda. Ó o pé de melancia aqui, né? Ó o pé de melancia aqui. Bonita a folha. Aí, ó, a folha. Tá, é. No jardimzinho que tá aqui agora. Pé de coco, já plantei também, ó, os pezinhos de coco. Tá bonito, eu tá limpo. Só pra dar uma limpadinha, a gente eu vou limpar. E aqui tá os outros dois pés de melancia. Deita, melancia aqui. Abacaxi. E como eu nunca vi assim, um pé de abacaxi. Eu nunca tinha visto. Demora que só diz que é um ano. Pra botar a fruta. Ai, é? Mas vamos ver, né? Se der, é o que é bom. É, e agora nós vamos fazer o que, amor? Nós passamos aqui, mostrando aqui as coisas, né? Vamos agora, vamos ajeitar o galinheiro aqui. Não é o galinheiro, é a roça. Peraí, amor. Deixa eu filmar aqui minhas plantas logo um pouquinho, ó. As floras. Benedita que nasceu aqui, ó. Olha como tá bonita. Olha aqui, né? Filma. Vamos. Olha que linda. As barboletinhas estão chegando. Olha. Coisa mais linda, eu acho. Isso aqui é o pé de pitomba, que eu já mostrei. Olha. E até agora tem pitomba, viu? E não é que caiu uma galha lá do outro lado. Olha as pitombas. Já até é quase boa de chupar essas pitombas, tá? Madura. Mas que tá verde. Ai, tá azeda. Mô, espi a galha que quebrou do pé de pitomba. Então agora tem pitomba, viu? Essa é a noite. Noite passada, amor. Foi a noite passada. Foi. Mas desde ontem, hein? Paulina, escutando, hein? Tava muito pesado. Tava podo. Olha o pílico aqui de baixo, não é? Olha os pés de planta que eu falo, que nascem no pé de pitomba, olha. Eu não sei se é os passarinhos que traz uma semente. E pós e nasce. Parece um pé de abacaxi, né, nego? Mas não é, né? É outro tipo de planta, não é? O quê? Essa planta que nasce aqui, tem até espinha, ó. No pé de pau mesmo, ela brota, ela nasce no pau. Olha, tem uma ali, ó, bem bonita, grande. É. Não é? Não sei se é o passarinho que posa assim, né? E faz cocô e ter a semente, né? Que bota até flor. Bota. Sim, e aí, aí, como eu... Eita, amor, comeu foi tudo. E as galinhas foi, hein? Foi, ó. Até os milizinhos maiores estão acabando. Eita, meu Deus, que desgosto que me deu da minha rocinha. Escapou. Foi esses já são mesmas que estão começando a comer de novo. Aí eu comprei essa tela aí, ó. De nalho. Essa daqui. Aí eu vou cercar, que é pra ver se se escapa. Eu plantei de novo, eu replantei novamente. Aqui é um pezinho que está começando a nascer. Aí eu vou cercar, porque cercando elas não entram. É umas galinhas ali de minha cunhada, de Tânia. E se tem umas surta, elas vêm para a roça e come. As minhas, graças a Deus, estão presas aí, ó. Mas é que lá ainda só sai um peito. É muito difícil, de vez em quando tem. Parece que é ver uns peitos pequenos. Se brincar, é que ele está saindo daqui. Mas é, o... Vem de lá e algum que vem de cá. É. Aí tudo ajuda, né? Tudo, é. Olha, esses daqui estão presos. Não passa pra cá não, né? Parece que alguns se sortam. Acabou mais. Mas já estou começando com medo lá de cá. Eita, amorzinho. Aí eu vou botar essa tela. Tá tão bonitinho. Eu vi uns dias daqui. Olha, minha gente. Essa é muito boa. É, não é? Para as favas. Tá tão bonitinho, não tá? Tá. Ah, amor. E ele sai assim? Todo com medo? Oi? Ele sai ainda? O quê? O milho? Sai. Fechando a tela, botando a tela, né? É. Mas nem um bicho dando nada. Eu estava indo mexendo mais. Até aqui em cima. Era pra estar tudo desse tamanho, não era? Olha essa coisa linda que estava, meu milho. Se os bichos não tivessem mexido. Eu vou mostrar a vocês como eles estão cercando. Deixa eu olhar aqui o outro, amor. Ele está nascendo, né? É. Olha como está bonitinho, hein? Meu Deus. Se tivesse tudinho assim, estava tão bonito. Olha. Deixou no toco esse aqui. Mas, amor, replantou. Então, já está arrancado aqui as galinhas. Galinha é bicho danado, viu? Estão nascidinho, ó. Eles aqui, nascidinho, ó. Esse aqui está tudo bonitinho, ó. Mas já estão mexendo nesses também. Eita. Se já tivesse botado a tela, não era? Era. Mas só que tu não encontrou, não foi? Foi. Eu procurei e não encontrei. Se elas não encontram, é. Faz uma levadinha ali pra botar. Vamos começar. A botar, depois eu vou continuando, né? É, lá pra frente, né? Pra outra, eu também tô... Eu tô querendo saber a altura dessa. Ela vai dar o suficiente. Pra cá, né? É. Ela vai pegar mais alta. Uhum. Agora a fava. Tá coisa linda, minha fava. Espí, que coisa linda. Galinha é um bicho danado, não é? E vê se me deu um docinho verdinho, não é? Não é. Olha, vamos descobrir onde deu começo. Olha aí. Eita, amor. Cuidado no linho a ela. Ela é pra cá, não? É. Ela é tão bonitinha. É. Botar aqui, né? Mas é do jeito, né? Pra ver se nós... É o jeito, ó. Foi 30 reais, mas uma rede dessa passa dois anos. Se eu gasto o quê? 15 reais por ano. E protege uma roça de milho e fava que a pessoa planta. Vale a pena comprar. É pra ter que começar de lá pra cá, não é, amor? Oi. Pra ter tampado logo aquela parte lá, não é? Não. Ela vai pegar daqui até terminar lá. Aí dá, né? Não pode cortar. Se não, tem que cortar os pedacinhos. Assim, né? Tem que ficar certinho. Pronto, daqui a pouco nós mostramos. Vai botando assim, né? No arame, né? Que nem... Dá um trabalhinho pra botar, mas consegue. Pronto, daqui a pouco nós mostramos, né, amor? Mais, né? É, vamos só botando agora aqui. É prato. A gente tem terra que a gente coloca. Só esticando ela e gastando os arames. Aqui é só assim, ó. Tô puxando a terra aqui pra um pé. Botando a rede na levadinha. E cobrindo elas. Ó. Já plantemos aqui, esse pedaço aqui. Não gastou cinco minutos, não. Ó como fica bacana, minha gente. Aqui, com essa maiazinha pequenininha, não passa nada. Nem pinto novo, nem galinha. Nem nada aqui. Botei dois fios também, porque o... Se vinha é gado, vaca, boi, essas coisas, cavalo. Aí tem dois fios aqui, eles não passam. E tem medo do arame. Aí a roça fica protegida. Uma telazinha dessa aqui, deixando aqui com cuidado, ela ainda dura dois anos tranquilo. Não para, o ano ainda vai servir de novo. Quando terminar, a gente recolhe ela, é só desengatar aqui do arame, que é fácil. E aqui, a pessoa fica com a levadinha bem rasinha mesmo, só para segurar a tela aqui embaixo. E quando for para tirar, fica mais fácil. Aqui, ó. Está protegido. A linha que vinha desse lado já não entra mais para a roça. E agora vamos continuar fazendo esse outro lado aqui, ó. Esse expande de verde, ele tem 100 metros. Aí vai dar o suficiente para rodear. Porque não precisa ele ficar a malha quadradinha, porque a largura dele é mais do que essa altura aí. Aí ele vai ficar meio esticadinho, aí rende mais. Tem bocalha de formigueiro. Cuidado da formiga, minha querida. No futuro eu tenho vontade de fazer um muro lá de casa. Passar um muro aqui e passar uma tela por cima do muro, ou uns arames, sei lá, qualquer coisa. Para proteger dos bichos que, de vez em quando, se sortam do cercado. O pessoal cria gado por ali, por aquela terra ali. Outras vezes as pessoas transportam com gado aqui nessa estrada, para botar de uma região para outra. Passa aquelas boiadas. Aí a gente fazendo isso aqui, botando uns arames, um negócio mais seguro. Aí pode plantar nossas rocinhas sossegadas, que eles não mexem. E essa tela aqui é justamente para as galinhas, porque tanto a gente cria, como a Tânia cria ali. É duas casas pertinho. Aí se plantar elas comem. A maioria das da gente é tudo preso ali, mas tem algumas surtas que ainda tentam. Galinha é muito impossível. Aí a gente vai dando um jeito, fazendo assim, que vai ficando bom. Vou fazer uma levadinha rasinha assim, ó. Só para encostar a rede e cumprir. Essa semana, para a semana, eu já quero passar a enxada aqui, nesse matinho, para descobrir na lavoura. Que já está bom de... Olha os pintos, mozinho, ali, dois pintinhos pequenininhos, ó. Olha, já tem pintinho dentro, ó. Tem. E aí, esses pintinhos não ficam não, cara. Tem que eu botar, eu vou ver se eu boto eles. Depois eu tire eles para fora, enquanto está aberto. Esses pequenininhos, que futucam aí, né? Verdade. Mas agora vai ficar seguro, se Deus quiser. Vai. Olha aí como é o serviço aqui. Agora fica na medida, não fica assim, né? Esticadinho, né, Nibão? Todinho, já peguei de lá. Do encontro da outra tela, já fiz a... Descê, está na estrada, já vem seguindo até aqui. No estantezinho, a pessoa botou a tela dessa. Agora eu vou continuar cavando de novo. Ó, cavou um pouquinho, a gente vai botando a parte de cima, eu vou aterrando a parte de baixo. Vai ficando todo protegido aí. Se Deus quiser, agora dessa vez, a lavoura vai sair com força. Elas brotaram já, de novo, mas as galinhas já estavam começando a mexer novamente. Tá, já está começando. Mas agora eu vou. Ó, vou no pé de maracujá aqui, olha. Ó, com cheio de maracujazinha aqui em cima, olha. Pelo no lúrru. Olha o pé de safrão. Safrão não, é urucú o nome desse negócio, né? Uhum. A gente começa com safrão, mas safrão é outro negócio, diferente. Uma raiz. Ó, a gente terminou agora, né? Terminei uma rocinha todinha, lá do pé de pitomba pra cá. Deixamos toda cercadinha, ó, ainda sobrou tanto. Ainda dá pra fazer uma hortazinha e cercar, pertinho de casa. Depois a Ana disse que vai pegar a tesoura, vai cortar aqui. Vai levar esse pedaço pra fazer um... Cercar uma hortazinha lá também. É verdade, a gente tá livre dos pintinhos pequenos passarem, né? Os pintinhos pequenos passarem nessa maia aqui. Essa maia do galinheiro é meio grande. É. Aí os pintinhos pequenos costumam sair. Aí prejudica também essas coisas pequenininhas, que nem o milho quando tá nascendo, algum coentuzinho que a gente planta numa horta. Mas graças a Deus deu o pano de sobra numa micharia porque sua compra baratinho e ainda serve por dois anos. Quando termina aqui, o cara tira, guarda, para o ano tem de novo pra fazer do mesmo jeito. Né? É sim. Vamos agora andando pra nós ver aqui. Depois eu vim, né, pegar o pedaço, né? É, depois eu pego a tesoura. Ah, o Elion tá aqui. A gente pega os meus abacatezinhos, vou tirar a lintanha. Deixa eu pegar. Dá mais ou menos... É só esses? É, só dois. Dá mais ou menos uns 50 metros de pano que eu botei. E ainda sobrou porque, como eu falei, ele é meio largo, vai botando meio esticado, aí ele rende mais. Dá mais de 50. Dá. Ficou bom. Aí dá pra sobrar aí uns 20 metros, nessa maneira que a gente botando. Aí já dá pra botar numa hortazinha. Tudo bem feitinho, tudo preso embaixo e em cima, no arame. Aqui foi um pano. Ficou até lá em cima. Esse aqui é mais um vídeo que a gente tá apresentando, um videozinho simples, mas de muitas semventias. Quem for plantar uma hortazinha perto de casa, onde tem a galinha, é só fazer que nem eu fiz aqui. Você com um custo muito pequeno, você dá pra fazer sua hortazinha e colher suas plantações sem se preocupar com as criações que atacam ela enquanto estão novinas. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tá sempre eu aqui e a minha linda esposa aqui me ajudando muito com todo vídeo até presente e trabalhando comigo. Tchau, minha gente. Tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau.